A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria, tu sabias que o teu bebê faria aos cegos bem? Será que tu sabias que o teu filho aqui está de acalmaria? Tu sabias que o teu menino era a verdadeira luz? Que ao beijar teu bebezinho, beijavas o próprio Deus? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.